Você tem feito durante a vida tudo o que você poderia para as pessoas que você diz amar? Você tem sido uma expressão de generosidade para as pessoas que foram generosas para com você? Você tem feito o seu melhor para que pessoas possam descrever a forma que você age? Como honra? Quem são as pessoas que você não está dando para elas o que deveria dar, falando delas o que deveria falar? Isso afeta a sua vida? Isso é perigoso? Bem, nós vamos responder tudo isso hoje. Esse vídeo está demais e vai te abençoar. Por enquanto, se inscreve no meu canal, toca no sininho, por favor, para que todo dia você me acompanhe e receba uma informação de que tem um vídeo novo para você. São milhares de pessoas que todos os dias estão comigo. Eu louvo a Deus pela vida de todos eles. E eu quero que você esteja comigo, porque você pode receber uma palavra abençoadora todo dia. E eu faço isso com muita alegria, tá bom? Bem, hoje eu quero ler o texto de Gênesis, no capítulo 35, no versículo 29, que diz assim, O Isaac morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados e seus filhos, Ezaú e Jacó, o sepultaram. E quando ele morre, os seus únicos dois filhos, filhos gêmeos, eles se encontram. Eles se encontram e eles decidem enterrar juntos o seu pai. Só tem um detalhe aqui. O detalhe é que esses irmãos ficaram por mais de vinte anos sem se encontrarem. Depois eles se reencontram num ambiente tenso, porque Jacó tinha medo de Ezaú se vingar do engano que sofreu por parte de Jacó. Mas a perdão, a carinho, o momento foi positivo. E eles combinam de caminharem juntos, mas isso não acontece. E eles ficam sem se encontrar. Cada um vive a sua vida. Os tios não conhecem os sobrinhos. As cunhadas não interagem com os cunhados. A família está separada. Até que o enterro, o enterro do pai deles, faz com que se encontrem novamente. E aí diz que Ezaú e Jacó os sepultaram. Eles vão para o enterro, choram sobre o túmulo do pai. E aí, acaba o enterro, cada um segue o seu caminho. Não é assim que muita gente vive? Muita gente, muitos irmãos, só se encontram no dia do enterro. O dia do enterro acaba sendo um dia interessante, acaba sendo um dia de descoberta, acaba sendo um dia de revelações. Porque cada um vive a sua vida de um jeito como se o outro não existisse. São muitas famílias que os pais choram porque os filhos não se falam. Os filhos não se suportam. Os filhos não se ajudam. Mas aí, no dia do enterro, eles se encontram. No dia do enterro, eles se veem. No dia do enterro, eles batem um papo, tomam um cafezinho junto. Mas a pergunta é, onde está a afinidade? Onde está o afeto? Onde está a honra? Onde está o carinho? Onde está o respeito? Onde está o desejo de caminhar juntos? Onde está a vontade de ver o outro melhor? Será que na sua vida, só o enterro vai fazer você encontrar alguém que você deveria encontrar sempre? Será que na sua vida, só o enterro vai fazer você olhar no olho de alguém que você poderia olhar? E olhar com muito amor? E receber muito amor? Infelizmente, muitas pessoas, muitas pessoas, não têm a cultura da convivência, a cultura da honra, a cultura do mérito, a cultura da unidade. Ora, é teu irmão, é complicado? É tua irmã, é complicada? É. É tua mãe, é difícil? Pode ser. É teu pai, vacilou no passado? É possível, mas não deixou de ser mãe, de ser pai, de ser irmão. E a gente, se não conseguir desenvolver uma coisa fundamental, que é o perdão, a gente vai ver pessoas que eram importantes na nossa vida, viverem longe da gente. E aí, na hora que chegar o túmulo, que chegar a cova, que chegar a morte, muita gente vai viver o remorso de pensar, puxa vida, meu sobrinho passou por isso, eu não ajudei. Minha irmã passou por isso, eu não orei. Meu irmão passou por isso, eu não aconselhei. Olha que vida esquisita do Esaú e do Jacó, irmãos gêmeos. Ficaram sem se falar por causa de um problema no passado, mais de 20 anos. No dia que se encontram, o cara que teoricamente era o mais complicado, ainda queria encontrar. O outro, teoricamente, era o mais maneiro, ele que não quis. E os caras ficam distantes. Aí, pinta aquele clima horrível, porque no dia da morte do pai, eles se encontram. Um não sabe nem como falar com o outro. É constrangedor ir para o enterro de gente que não se ama, que não se respeita, que não se ajuda, que não se potencializa. Nossa, é horrível. Eu queria te fazer um pedido, pelo amor de Deus, reveja os seus elos, reveja as distâncias que você permitiu com as pessoas que precisam fazer parte da sua vida. que Deus te abençoe, que você não tenha o dissabor de ver partir alguém da sua família que você arrancou da sua vida. E agora, a vida arrancou da sua história. Que Deus te abençoe. Por favor, copia esse link aqui desse vídeo, manda para todos os seus contatos, mais gente pode ser abençoada. até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.